Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a todos, gratidão. Hoje eu vim falar dessa maravilhosa, que vocês colecionadores aí devem conhecer bastante, a queridinha, a Black Prince, uma coisa maravilhosa, a rainha dos colecionadores, ela tem uma coloração bem escura, eu ganhei ela ontem, eu estive na feira com meus filhos e aí eles me presentearam com a Black Prince, e eu sempre tive um sonho muito grande de tê-la, né? Então é muito importante pra mim hoje fazer esse vídeo pra vocês e falar um pouquinho dela. Hoje nós vamos falar sobre como multiplicar, que eu já vou estar fazendo nesse vídeo aqui pra vocês estarem vendo, né? Hoje eu cheguei a olhar ela, continuei com ela no sol, porque dá pra ver que ela tá um pouco negra, mas não tanto, né? E continuei com ela no sol, até porque na feira que ela estava, ela estava um sol tremendo. Tinham várias, essa era a mais compacta. Então eu quero fazer hoje com vocês um berçário dela, que tá explicando a decapitação, mostrando pra vocês aqui como eu vou fazer. o vaso novo que ela vai ganhar, porque ela merece, né? Nós sabemos que quando ultrapassa as folhinhas, esse é um pote 11, tá? Ultrapassou, tá ultrapassando aqui, né? A das bordinhas do pote, né? A gente já pode tá mudando. A gente vai fazer uma mudança bem drástica nela, porque eu preciso de muitas mudas pra minha produção, né? Do meu jardim. Pra quem acompanha o canal sabe que eu tô fazendo um jardim de pneus. Então eu preciso de filhotes. As pessoas ficam com muita pena, mas não. Uma gente dá milhares. Então eu faço o meu cultivo, a minha produção, né? E vou tá mostrando pra vocês também berçários com muito sucesso. Vou tá plantando, mostrando pra vocês o tamanho que ela já tem que ir pro potinho. Número 6, né? Um berçário aí que você tenha feito, ela tem que ir pra um potinho bem pequeno, uma bebezinha. Eu vou tá falando tudo pra vocês e fazendo aqui ao vivo. Espero que vocês continuem nesse vídeo até o final, porque vocês vão se encantar. Vou tá fazendo a decapitação. Vamos estar falando dessa maravilhosa. Quem não conhece? Né? Isso aqui é uma mistura mágica. E como eu vou tá fazendo berçário da Black Prince, né? A gente aí vai precisar decapitar e utilizar folhinhas para que ela mantenha aí sua produção excelente. Porque a Simone aqui do canal Cultivando Suculentas e Plantas está precisando de multiplicar suas plantas para as vendas, né? Então eu mesma faço meu substrato, já está aqui. Vamos falar sobre areia. Eu gosto muito do areião, né? De construção, areia grossa. Temos arroz, casca de arroz carbonizada, humus de minhoca, terra vegetal e carvão, tá? E dois tipos de drenagem aí que eu uso muito, que é excelente e é bem leve para os seus vasos. Então vamos estar falando hoje dela. Vocês sabiam que ela é uma híbrida? A Black Prince é uma híbrida de duas maravilhosas aí mexicanas que vamos estar falando sobre ela. Então fique até o final desse vídeo para a gente poder estar sendo maravilhado aí. Quem não tem, compre, tá? Quem tem um vizinho que tenha, tenha. Porque ela é muito rústica, muito bonita, tá? E aconselho aí a vocês. Vamos à vinheta para começarmos logo o vídeo, para vocês não me abandonarem. Já deixa o seu like, pessoal. Deixa o like para ajudar o canal, né? Compartilha esse vídeo, tá? E se deliciei aí com a reprodução ao vivo aqui para vocês. Eu vou estar fazendo tudo, mostrando direitinho como é que a gente vai fazer a decapitação e um novo berçalho. Ok? Vamos lá. Vamos lá a nossa vinheta. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu gosto de fazer vídeo à noite. Muito barulho, né? Então, essa maravilhosa chegou para mim, né? Ontem, como eu falei no começo do vídeo, ela é uma híbrida, tá? É uma delicada híbrida. O que é híbrida, pessoal? Vocês lembram? Eu fiz aí um vídeo, né? As híbridas, tá vendo? Eu tô muito aqui, pessoal. Muito mesmo. As híbridas, elas são o cruzamento de duas equeveres, né? E aí nascem em uma totalmente diferente. Claro, hoje em dia, já tem aí as mãozinhas, né? Excelente, dos maravilhosos cientistas que fazem isso para nós. Né? Então, elas, essas duas mexicanas, deixa eu conferir aqui. São duas espécies mexicanas. Eu não conheço, tá? Essas duas espécies, mas eu estudo antes de fazer o vídeo. É a chaviana, que se chama chaviana, mas aí se escreve chaviana. Então, vai estar aí no título, que é completamente diferente da Black Prince. E ela herdou, pessoal, essa cor negra, claro, pegando muito sol, né? Ela herdou essa cor negra da Afins, da Equeveria Afins. Eu não conheço, tá? Nenhuma das duas ainda, mas deram esse filhote lindo, que é a Black Prince. Pessoal, esse vídeo é bem completo. Eu vou fazer um resumo, talvez ele fique um pouco longo, mas é muito importante quem gosta assistir. E só quem assiste até o final vai poder entender tudo que essa maravilhosa pode, né? Pode acontecer com ela, né? Pode acontecer praga. Ela é muito suscetível, pessoal, a pragas. Mas nós temos aí dicas maravilhosas para que isso não aconteça. Como eu sempre falo aqui no canal para vocês, uma planta bem saudável, com uma base de um substrato bem adubado, né? E bem, pegando bem sol, muito sol, bem sol, não ficou legal. Não ficou legal. Aqui não tem efeito, tá, pessoal? Ainda não consigo fazer, mas um dia vamos conseguir. A planta que necessita de sol, uma delas é a Black Prince. Claro, fazendo adaptação, mas pelo que vocês veem, ela já está praticamente negra nas pontas, então falta muito pouco para que ela fique totalmente negra. Ah, Simone, mas tá tão compacta, tão bonita, por que vai decapitar? Vou decapitar e vou fazer berçários, vou dar um descanso para a cabecinha dela enraizar, porque eu preciso de filhotes. Eu tenho um exemplo bem legal para mostrar para vocês de berçário que deu certo, tá? Que é a Topstube. Eu decapitei, ela estava lindíssima. E ela está, gente, não consigo contar quantos filhotes tem ali naquele tronco dela, tá? Ela está lindíssima. Eu vou estar colocando aqui para vocês a foto, gente, uma ventania. É, uma foto, ou então vou estar indo lá mostrar para vocês, não tem problema nenhum. Mas eu trouxe aqui o berçário dela, para vocês darem uma olhada como eu obtive muito sucesso nesse berçário, que está com, é um berçário, né? Bem simples, né? Aqui já foram retiradas mudas, tá? De Topstube. Então, estão bem enraizadas. Tem umas outras aqui, pessoal, que é a Equeveria Supreme, que eu também coloquei aqui. Mas para vocês terem uma ideia de como os berçários, olha, totalmente preso. Eu não quero puxar, né? Eu só vou puxar quando eu for plantar. Tentando puxar umazinha aqui para você ver o tamanho. Olha que coisa maravilhosa, tá? Aqui parece que tem duas cabeças. Então, eu sempre obtive muito sucesso nos berçários. Eles demoram mais, mas você tendo aí o cuidado correto com o berçário, você consegue produzir, sim. É mais demorado do que a decapitação. Mas você consegue. Cheia de brotos, né? Cheia de filhotes. Deixa eu botar aqui. Esse berçário, pessoal, dessa Topstube, ela tá embaixo da prateleira, tá? Eu não deixo pegar o sol direto nos berçários, tá? Sol direto em cima, não. Tá? Ela pega muita claridade, mas na sombra. Tem outro exemplo de um berçário bem bacana, que também pega... E você chega a pegar a luzinha do sol. Mas olha só que maravilha. Aqui temos a Supreme também, que é muito clorífera. Não esbalmeriano, amarelinha aqui. Nós temos a Fantome. Cadê a Fantome, gente? Aqui, ó. Fantome. Eu tive muito sucesso nesse berçário, gente. É um pratinho assim, né? De sopa. Que quebrou o fundinho dele, eu utilizei. E aí, eu boto um substrato, pessoal, bem adubado para os meus berçários, tá? Só rego o substrato para colocar, assentar as folhinhas. Vocês vão ver aqui. Depois que eu coloco... Antes que eu coloco as folhinhas. Porque você deve regar um berçário, pessoal. Aqui tem até a... A pele. Tem uma pele aqui também. Tá miudinha. E tem uma melaco. Né? Pode ser que não dê para vocês entenderem aí a confusão. Mas elas se entendem. E sem muito chameguinho, mimimi, não. É... Colocou ali. Deixou a luz do sol bem clara. Essa aqui ainda pega, como eu falei, a luz do sol. Porque ela tá na beirada da varanda. Mas a Topstube não pega sol nenhum. Mas pega muita claridade. Então, é isso. Não tem mistério. Eu vou tá virando a câmera. Eu quero mostrar pra vocês antes o sucesso que eu tive decapitando a minha Topstube. Que tem aí no canal. Eu matando coxonilha de raiz nela. Com a água sanitária. Diluída aí, tá? Eu vou tá deixando na descrição desse vídeo. Esse vídeo de matando a coxonilha de raiz dela. Ela ficou tão maravilhosa. Tão grande, gente. E agora aí, ó. Quantos filhotes, né? Eu consegui. Isso é muito satisfatório. Pra quem ama suculenta, sabe disso. Tá? Então, vamos rapidinho. Só mostrar pra vocês como ficou a Topstube. E peço a vocês que vá nesse vídeo que eu vou deixar na descrição pra vocês verem esse vídeo da solução de água sanitária pra matar a coxonilha de raiz. Só uma coisa. Hoje, ela tava bem leve. E eu senti, né? Que eu sempre falo isso nos vídeos. Trouxe uma suculenta pra casa. Pessoal, troque de lugar. Troque de substrato. Muito cuidado com as raízes. Porque nós sabemos. Eu já fiz um vídeo também. Eu vou tá resumindo aqui pra vocês. Que toda suculenta e cacto tem dois tipos de raízes. Tá? Elas por fora tem a raiz mais grossa. Que é a raiz de sustentação. De equilíbrio aí. Vamos dizer assim. E mais no meio temos raízes da finura dos cabelinhos. Que parece capilares, né? Tipo venhas. Bem capilares. Bem fininhas. Que é por ali. Que elas absorvem toda a água. Todo nutriente. Todo adubo, né? Necessário pra elas. Então quando a gente vai fazer um desplante. Geralmente não tem como. Acontece de arrebentar algumas raízes. Isso faz com que demore um pouquinho. Para que elas possam se reestabelecer. E voltar ao natural. Isso quando você mexe nelas. E elas entram em dormência. Acontece também. Mas a dormência é óbvia. Ela fica ali em off. Ela não cresce. Ela não morre. Ela não murcha. Ela não faz nada. Ela tá ali. Se habituando no habitat novo dela. Tá? Temos dois tipos de dormência aí. Eu já fiz vídeo sobre isso. A predativa. E tem um outro nome também. Que eu não tô lembrada hoje, gente. Minha cabeça tá muito assim. Então, eu quero mostrar pra vocês o sucesso que eu tive nessa decapitação da Topstube. Que me deu muitos filhotes. Vamos lá. Bom, pessoal. Essa Topstube aqui. Aqui tem até uma folhinha de uma... Esqueci o nome dela, gente. Olha. Tá ventando muito aqui. Essa maravilhosa deu esse tampo de filhotes, gente. Você tem noção do que é isso? Uma decapitação. E olha que ainda tem folhas aqui, ó. Ela fica no sol pleno, tá? E na chuva. Olha só que maravilhosa. Né? Lindíssima. Então, eu vou... Eu tô mostrando pra vocês que a decapitação é a forma mais fácil de você obter muitos filhotes. Tá? Então, vamos lá pro nosso vídeo pra não ficar muito longo. Então, pessoal. Aqui tem uma baguncinha aqui no cenário que eu deixei pra vocês verem. E eu quero tá mostrando aqui pra vocês, porque na câmera não dá pra mostrar, né? Aqui, ó. Gente, acho que vai faltar luz, hein? Ó, que de maravilha, ó. De pertinho. Essa é a Supreme, né? Também, ó, gente. O berçário é muito bacana. Tá? Essa foi a que eu mostrei pra vocês lá, que eu fiz a decapitação. Eu vou ter muitos vasos, né, pessoal? Então, é muito importante a decapitação. Vamos lá. Areião grande. Meu areião, pessoal, está... Eu passei ele no... Aqueci 5 minutos no microondas, tá? Não tem perigo de nematóide, não. Eu gosto porque é drenado, gente. Aqui eu tenho, pessoal, no meu substrato. Terra vegetal. Aqui no finalzinho, bem megrinho, tá vendo? Humus de minhoca. Bem pouca quantidade, tá? Carvão. Casca de arroz. Gosto muito, pessoal. Elas adoram. As raízes ficam muito airadas, tá? Então, a gente vai estar já aqui, aproveitando que eu estou aqui, misturando esse substrato que eu deixei pra vocês verem. Eu gosto de colocar areia de construção. Sim. Tá? Tudo que vai fazer o seu substrato ter uma excelência aí, é que as raízes dele, né? Fiquem bem airadas. Precisa ficar. As suculentas, elas são, elas vêm de países rochosos, né? Como vocês veem aí nos vídeos, garanto aí pra vocês. Então, é isso aqui, ó. Esse substrato excelente que eu utilizo em todas as minhas suculentas. Tá? Perigo de nematóide não tem na minha terra, na minha areia, porque eu esterilizo, tá? Areia grossa, carvão, triturado, casca de arroz, terra vegetal. E tem o segredinho, né? Que a gente já coloca no substrato por cima. Como ela vai ser decapitada, ela vai sofrer aí um pouquinho, uma mudança drástica, né? Mas também o resultado vai ser excelente, como eu fiz com a Tox Tube e ainda teve coxonilha de raiz, né? Ainda sofreu um pouquinho, mas pra quem sabe cuidar aí, ó. Ninguém perde a suculeta. É difícil, gente. Então. Olha a consistência. Desse substrato. É o substrato que eu utilizo nos meus pneus. Tá? Bem drenável. Ó, não tem como. As raízes dela, ó, ó. Saem por todos os lados. A suculenta, ela não gosta de substrato compacto para não apertar e não melar, né? A água tem que bater e descer. Ó, nem suja mal por causa do carvão, né? É, e aí vem o segredinho, pessoal. Eu tô com uma mão só aqui, mas eu quero mostrar pra vocês. Hoje, nela, eu vou utilizar o NPK que eu utilizo pra, é, primeiro plantio, assim. Tá? Esse NPK, ele vai servir pro vaso que a decapitada vai, né? A Black Prince. E aí, ela já está de barra. E aí, você mistura bastante. Não tem necessidade de você aí, tá? Tem gente que coloca por cima, sem problema. Mas eu acho legal já incorporar ele aqui. Até porque nós vamos utilizar de uma mantinha, né? A parte, pessoal, de drenagem é muito importante também, tá? E o carvão, eu sempre falo do carvão. O carvão, ele é um íon, né? Ele não solta agora os nutrientes dele, depois de muito tempo. Mas, ele é um íon, que ele protege aí, não deixa que as regras elimine totalmente a adubação que o NPK solta. Né? Então, é... Ah, me fizeram uma pergunta. Mas você não vai botar essa Black Prince direto lá no pneu? Não. Sabe por quê? Eu vou adaptar ela, né? Com o substrato novo. Ela vai sofrer uma alteração forte. Né? Troca de substrato. Vamos mexer na raiz. Vamos usar a primeira rega, tanto pro berçário, quanto pra ela. De um enraizador maravilhoso, que é a nossa água oxigenada. E o ferimento de cima vai ser, ó que maravilha, adubada. E é isso. Um pouco de humus de minhoca. Uma parte igual de areia, uma parte igual de terra vegetal, uma parte igual de casca de arroz e uma parte igual de carvão triturado. Ó, que maravilha. Ó, delícia. Adoro mexer. Então, vamos lá. Vamos lá pra outra parte. Bom, pessoal. Vou aproximar aqui pra vocês verem como é que a gente vai fazer o processo. Né? Já colocamos uma aqui pra cá. Deixa eu pegar aqui. Uma caixinha. A gente agora vai meter a mão na massa aqui. Né? Ela está no pote 11. E aqui, de uma, eu vou obter muitas Black Princes. Você reacha aqui um substrato desse. Ela não vai gostar? Vai, vai amar. Quando eu retirar aqui... Ah, eu quero mostrar pra vocês. Ó, dois tipos de drenagem que eu gosto de utilizar. Vou botar argila expandida, tá? Que é bem levinha. Tá? A gente pode estar colocando ali. Mas, eu vou botar ela decapitada aqui nesse vasinho lindo que ela merece. Um lugar bem legal pra ela. Ó, ele tem que ter furos, tá? Eu vou utilizar nesse momento de uma manta pra não perder o substrato. Porque ele é bem, né, leve. E aí, pode escorrer. Então, a gente bota aqui. Essa aqui é uma manta de TNT. Vou cobrir totalmente os furinhos. Olha. E vou utilizar dessa camada de drenagem que é os isopor. Eu gosto dos isopor, gente. Mas, também gosto da argila expandida. Olha. Drenável. Agora, vamos lá. O que você vai utilizar, Simone, pra... Eu reguei ela, pessoal. Reguei ela tarde. Dei um mergulhão nela. Porque nós sabemos que a suculenta, quando a gente vai regar, a gente vai regar de verdade. Porque quando eu levantei ela aqui, gente, ela estava... Chegava a estar leve, né? Porque ela estava já desidratando, né? Ela estava numa feira. E aí, o pessoal, pelo que eu vi, que me vendeu, não tem muito motivo, né? Porque estava, sim, vários suculentos. Mas, só... Tinha nove suculentos, assim. E aí, estavam vendendo bem em conta, tá? Bem em conta mesmo. E aí, ó. Quando eu levantei ela, eu vi que ela estava totalmente seca. E vocês podem ver que os... Né? Quem vende, não coloca camada de drenagem. Por quê, gente? Por que isso? Porque eles têm um modo... Ela vem de uma estufa, né? De um viveiro. Então, eles têm um modo lá de manter a umidade dela. Você pode ver que ela está até com o desenho do vaso aqui. Porque eu reguei. Ela está totalmente úmida, mas tem raízes. Dá pra ver as raízes? Essas são as bem fininhas, igual o cabelo que eu falei pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou bem devagar, tá? Só aproximar pra você ver bem de perto. Bem devagar, ó. Você vai, ó. Ela está molhada, chega a estar pingando. O ideal não era eu fazer isso com ela molhada, tá? Mas... É... Eu fico preocupada. Quando eu compro uma planta, eu gosto logo de mexer, tirar. Porque... Eu não sei. Pode vir comprar linhas e transmitir pra minhas outras suculentas, né? E aí você vai devagarinho, ó. Tirando. Ah, Simone, que dó. Não, gente. Daqui a gente vai obter muito sucesso, né? A gente vai ter muitos filhotes. Então... De uma, a gente vai ter muitas. E até porque, gente, olha... As folhinhas dela aqui embaixo estão já ficando amareladas, aguadas, né? Eu reguei pra dar uma hidratada, porque eu tava com muita dó dela. Porque ela estava tão seca, tão seca. Mas ela é resistente, tá? Olha, esse substrato, ele tem carvão. Ele tem... Ele tem um torrão aqui, olha. Ela tá muito compacta. Esse substrato, olha, tá muito compacto. Não pode. Mesmo molhado, ele não pode ficar assim. Por isso a minha preocupação. Veio pra minha casa, é minha. Eu vou tratar do meu jeito, certo? E aconselho vocês aí a fazer o mesmo. Eu deixei ela totalmente... Pessoal, totalmente separada das minhas suculentas. Porque a gente não sabe como é que tá a raiz. E aí você vai. Porque você sabe que tem as raízes grossas, ó. Raízes grossas. Não sei se tá dando pra ver. E as cabelinhas. Ainda tem muito substrato aqui no meio. Ela tá muito compacta. Mas, pelo que eu tô vendo, a raiz dela está super saudável. Não tem nada demais aqui na raiz dela, não, gente. Olha. Eu não tirei raiz. Isso é tudo, ó. Ela tá muito compacta. Até porque, gente, as vendas, elas às vezes necessitam. Eles não conseguem, né? Ficar toda hora nesse calor. Às vezes ficam numa estufa. Eles não têm uma umidade ali pra não ter que ficar regando sempre. E aí, gente, a gente dá uma batidinha. Você vê que a raiz dela... Tem pessoas que cortam. Eu já não gosto de mexer muito. Porque isso pode machucar raízes que não é pra machucar. E pra gente tirar a prova dos nove, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou dar uma lavada aqui nessas raízes. Tá? Porque se tiver nematóide, a gente já vê, já cuida. Então, só um minutinho. Bom, pessoal, fui lá. Já voltei. Olha só. O que que acontece? Eu, Simone, do canal Cultivando Suculentas e Plantas, sou assim, tá? Como eu... Eu, gente... Não tenho muita grana, não. Entendeu? Pra ficar perdendo suculenta. Então, eu tenho que reproduzir. Olha só. Elas se embolaram aqui. Eu não vou tentar desembolar pra não arrebentar. Aqui tá bem claro pra vocês o que eu falo das raízes de sustentação. E as capilares, né? Deixa eu ver aqui. Ó. As capilares estão bem aqui, bem fininhas, né? Não está dodói nenhuma delas, tá? Elas estão muito bem, mas vocês podem reparar que o finalzinho delas aqui, todas iam aguar, né? Como? Não. Já aguaram, né? E eu vou estar retirando porque não serve nem pro berçalho. E aí, ó. Aí, aquele... Esse substrato totalmente úmido com ela ali no sol vai cozinhar. O fundinho dela aqui, das folhinhas, né? Então, falamos pétalas, tá, pessoal? Suculenta não tem pétala. Quem tem pétala é flor. Suculenta tem folha. Olha quanta folha eu vou ter que tirar dela. Aguada. Aguada é amarelada assim, que já não serve mais nem pro berçalho, tá? É triste, eu... Por isso que eu faço essa limpeza total. Pra que, ó... Essa aqui está excelente pro berçalho, tá? Eu vou separar aqui. É... Eu tô tentando separar aqui algumas. Ó, tem que sair com a célula, tá? Bem direitinho. Se você quebrar a pontinha dela, esquece. Esquece que não vai sair bebê. Ó, pra lá, pra cá, saiu totalmente, tá? Cada folha é um bebê. Olha só, eu... Eu dei uma secadinha nela aqui com paninho, tá? O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou tá fazendo aqui um... Um tratamento... Bem legal pra vocês verem... Olha, gente. Só vocês olhando mesmo. Olha quantas raízes grossas e fininhas. As fininhas é os capilares... Que absorve toda a... Adubação e a nossa água... É o que a gente rega elas, tá? E essas grossonas aí de sustentação. Vamos lá. Ó. Que pena. Folhas a guarda dessa. Essa aqui... Eu vou tentar, mas eu acho que não vai, tá? Não vai fluir. No berçalho. Bom. Ela vai ficar feia, gente? Vai, gente. Mas a gente tá cuidando, tá? Vocês viram a Topstube? Ela estava muito feia. Molho, borrachuda, coxonilha de raiz. Aqui não tem nenhuma coxonilha. Não tem nenhum nematóide. Nematóide, pessoal, é quando tem uma raiz, tá? E tem um carocinho aqui. Aí aqui dentro fica x pernozinho. Isso é um nematóide, tá? Então, não tem nada disso aqui. Eu não posso desembolar elas todas. Até porque elas estão sendo, né? Passando por uma vigilância. Aqui pra ver se não tem nada. Tem umas raízes bem grossas aqui em cima, né? Agora, vamos lá. Eu vou primeiro plantar elas, pessoal. Vou plantar elas nesse vaso. Ah, semana, mas pode usar esse substrato aqui? Pode, pode, pessoal. Eu não tô vendo que ele tá, não. Então, se eu misturar, eu posso tá misturando ele aqui no meu. Mas, pra prevenir, pra ter certeza, eu não vou fazer isso, não. Esse substrato pode servir aí pra proversário, né? Pra outra coisa. Deixa eu botar aqui. Mas eu não arrisco, não. Eu geralmente elimino o substrato que ela vem. Porque eu quero confiar no meu, né? Então, eu já peguei aqui. Vamos fazer uma... Uma replante aqui pra ela. Maravilhoso. Já está com... Manta. Camada de drenagem. Por quê? Eu vou fazer isso aqui antes. Porque eu vou decaditar ela. Então, ela já tem que estar acertada, né, pessoal? Então, a gente faz uma covinha aqui, bem legal. Agora, eu quero fazer uma coisa bem interessante pra vocês verem. Eu utilizo muito, pessoal, desses pratinhos, tá? Que vem frango. Eles me servem muito. Aqui na oficina, aqui na minha oficina. Eu comprei hoje, pessoal, de um litro. Porque eu utilizo bastante. Então, vale muito a pena. Aqui, pessoal, já tem meio litro de água. O que eu vou fazer, pessoal? Pra ajudar essa Black Prince maravilhosa. Então, a reprodução dela, a raiz dela, já pegar rápido nesse substrato. Ó. Duas tampinhas dessa pra meio litro de água. Quatro tampinhas dessa pra um litro de água. Eu só vou utilizar duas, porque eu vou utilizar só meio litro. Que é o suficiente. Nunca... Ah, eu acho que eu vou botar mais. Não, não, hein, pessoal. Sempre menos é mais. Cuidado. Cuidado com os adubos. Sempre menos é mais. Vou dar uma homogenizada, pra dar uma misturada aqui. O que que eu vou fazer aqui, gente? Além de regar o substrato dela, novo, com essa solução. Eu vou dar uma borrifada nessas raízes. Eu vou tá tampando aqui. Porque eu não quero que pegue na minha Black Prince, tá? É só na raiz. Ó, vamos lá. Ó. Vocês sabem que isso aqui é muito bom. Tem raizador de fúngico, né? Então, vamos cuidar das raízes. Olha que maravilha a semana fazendo lambança, gente. O prato tinha que tá pra cá, mas tudo bem. Ó, tem um banhozinho de solução de água oxigenada. Maravilha. Excelente. Só a lambança que eu fiz aqui, que não ficou legal, gente. Ai, eu tô igual o mestre aí, que eu chamo a Murilo Soares. Tô igual a ele. Fazer uma lambança às vezes. Peraí. Deixa eu pegar um paninho pra acertar aqui. Pessoal, fica até o final, pra vocês verem direitinho. O vídeo não tem como, gente. Às vezes as pessoas falam... Ah, o vídeo é longo demais. Gente, mas é interessante os meus vídeos. Gente, fala aí. Pelo amor de Deus. E já falem aí de que cidade vocês são, né? Pra eu conhecer vocês. O que vocês acham do vídeo. Por que que eu botei a mão na frente? Porque eu não quero que ela... Ela não tá precisando de banho agora, as folhas, né? As folhas. Ela tá precisando hidratar as raízes. Ela chegou ontem. Então, eu vou assentar ela nesse substrato novo, até porque ela vai pro sol pleno. Porque dá pra ver, gente, que ela tava em sol pleno. Então, ela já tá meia negrinha. Então, o que traz a cor negra é o sol pra ela, tá? Senão, ela fica toda verdinha. Né? Aí, eu acho que dá pra botar mais um pouco de substrato aqui, gente. Até porque quando a gente rega... Ó, fiz uma cobrinha, assentei. Como eu já retirei folhinhas de baixo... É um substrato... A maioria que tá em cima é carvão. É um substrato bem drenável. Que não vai deixar ela como ela veio, né? Tendo que... Aí, você dá um abracinho, tá? Porque ela não pode ficar muito frouxa. Né? Ó. Vai dando uma ajeitadinha nela aqui. Vai sofrer uma cirurgia, gente. Então, ela tem que tá firme aqui. Pessoal, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Ela não tem pruína. A Black Prince, ela é... Por ela não ter pruína, né? Igual a Perle, a Topstube, né? É... A pruína, ela é aquela serinha protetora, né? Que a natureza é muito sábia. Por ela não ter pruína... Porque a pruína, gente, é uma gordura que não deixa que a gotícula d'água fique ali e estrague a sua folha. A sua suculenta, certo? Tô ajeitando porque eu vou decatar. Tem muito carvão em cima. Olha aqui. Mesmo quando eu for decapitar, ela vai dar uma mexidinha. Ficou lindo aqui, né? Tem que ter espaço. Ela só cresce, pelo que eu estudei aí, até 15 centímetros mais. Eu preciso de mudas. Então, eu decidi dar um espaço maior pra ela. Até porque vocês viram aí no vídeo que ela tomou a forma, né? Do vaso. Então, quando você rega uma Black Prince, ela gruda água, gente. Fica água. Por isso, a Black Prince, ela é tão suscetível a coxonilhas. Igual já me falaram aí. Ih, pega muita coxonilha. Por quê? Porque fica muita aguinha aqui. Aqui. Né? E o segredo, gente, maior pra planta, pra suculenta, pra cacto, não pegar coxonilha, é sol. Sol e adubação. Mas pra elas ficarem um sol, pessoal, vamos com calma, né? Elas têm que ter uma adaptação. Você vai chegar... Olha só, todo o tratamento que eu tô dando pra essa planta. Ela chegou ontem, né? E hoje ela pegou um sol forte, que aqui no Rio de Janeiro hoje fez sol. Amanhã vai fazer mais sol. Tá? E agora vamos pra parte pior que tem, que dói nosso coração. Que é a decapitação. Eu utilizo, pessoal, de uma forma bem certa, tá? Tá até longo esse nylon. Por quê, pessoal? Decapitar com barbante sofre demais, tá? Você corta muito a sua planta e ela esfarela demais. Então, eu amarrei um pregador aí no outro. Tá? Que fica mais seguro. Eu vou tá procurando aqui a melhor parte pra tirar uma cabeça. Uma cabeça dessa bichinha aqui. E aí, você vai... Você vai olhando aqui, porque ela tá muito compacta, muito linda. Essa fofucha. E a gente vai decapitar ela. E aí, você passa, volta com o pregador pra lá. Ó. Ajeita pra entrar. Tá muito compacta, ó. Vambora, ó. É agora, mãe. Ela vai dar um pulo. Se sair da raiz, não tem problema. Ó. Opa, foi. Vamos lá. Decapitei. Tá maravilhosa. Olha só. Decapitada. Depois eu vou mostrar pra vocês como ela vai ficar. Por aqui, eu vou conseguir muitas folhas. Por causa do berçalho. Então, eu vou botar ela de bolhinha aqui pra cima. De popô pra cima. E eu vou tá ajeitando aqui, porque foi mexida. Né? E, gente, ela vai se dar muito bem aqui nesse substrato maravilhoso, drenado, fofíssimo. Só que ela foi machucada. Vamos levar em consideração aí. Ó. Vou tá tirando aqui. Vai servir pro meu berçalho. Pra lá, pra cá. Tem que dar um espaço, pessoal, pra... Pro caule dela brotar, né? Só tá cheio de folha. Aí você dá um espaço aí pra ela ter vários brotos. Não tem problema não. Vamos lá. É. Eu não gosto de tirar todas as folhas. Mas eu quero espaço. Eu quero... Eu quero filhotes. Quero filhotes. Bom. Quanto mais eu tirar, mais filhotes vai dar. Você viu que a topstube eu tirei tudo? Tirei tudo. E deu muitos. E aqui eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, gente. Porque eu tenho a cabeça ali que vai enraizar. Eu tenho um berçalho. Eu não vou perder essa planta, não, gente. Fique tranquilos. Tá? Ó. Com muita delicadeza, tirei todas as folhas. Quem quiser deixar uma folhinha ou outra. Mas como eu preciso de muitas mudas. Olha só que maravilhosa. Olha só o caule dela. Vamos desabafar um pouco. Isso aqui vai encher, gente. De tanta muda que vocês vão ver que esse vaso vai ficar lotado. O que que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos botar a canela, né? Vamos de canelinha nela. Ela precisa. A canela, pessoal, também é um ótimo enraizador, tá? Por hoje, esse caule. Por uma semana, esse caule, ó. Eu costumo passar até em volta aqui. Eu tirei muita folhinha. Pra não cobrir o ferimento dela, né? E eu costumo até passar em volta aqui também. Eu sou toda precavida. Ó. Já apertei. Não se preocupa que eu tô apertando, mas... É um substrato fofo. Pronto. Agora é só esperar a natureza me dar filhotes. Vamos lá, pessoal. Pra outra parte. Agora, eu vou regar esse substrato. É porque vocês não conseguem ouvir. Porque se vocês conseguissem ouvir, vocês iam ver que eu regando com a solução de água oxigenada por fora, eu não posso molhar aqui, tá? Tá com canela. Eu vou ter que botar um prato, lógico, embaixo, né? Ai, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Comentem. É um vídeo muito interessante. É uma planta muito legal. É uma planta híbrida. Já deixa o seu like pra ajudar o canal. Eu tô fazendo a minha parte aqui. E vocês fazem a sala de vocês, pessoal. Olha só. Isso aqui é um milagre. É muito bom. Ó. Sem molhar o caule. Por quê? Porque ela está com canela enraizadora também. Tá? Pessoal, nós sabemos aí que a água oxigenada, ela é um ótimo antifúngico, enraizador. E aqui eu já tô matando tudo quanto é coisa. Além de ter já esterilizado o meu areião. Né? E aí, ó. Que maravilha, hein? Vocês vão ver, ó. Eu joguei aqui, sem pena, meio litro. Até porque a gente tem que ver isso aqui acontecer. O substrato tem que ser bom. Olha. Tá? Isso que tem que acontecer. Uma planta dessa, depois de adaptada, ela pode ficar na chuva e no sol. Não vai ter problema nenhum dela pegar a chuva e sol. Por quê? Porque a chuva vai bater e vai descer. E a água da chuva é melhor a água pra regar a planta. Tá? Eu dificilmente molho minhas plantas do tempo. Quem rega é a água. Então, é isso. Ah, eu posso reutilizar essa aguinha aqui? Claro que pode. Pode reutilizar em outra planta. Você acha que eu vou jogar essa maravilha fora? Não vou. Então, deixa eu pegar essa aqui, que é do berçário. Passar essa pra lá. Bom, então, aqui está a maravilha, tá? Decapitada, lindíssima. Vamos lá. Vamos para a outra parte do vídeo. Tá? Simone fazendo uma mansa. Pera aí, pessoal. Deixa eu limpar aqui. Pessoal, vamos lá. Agora, da minha cabeça maravilhosa, eu também vou tirar, né, folhinhas. Porque eu preciso de espaço pra raiz. Certo? Preciso de espaço pra raiz. E aí, você vai lá, ó. Às vezes você compra uma planta cara, que em casa também é assim. Você compra... Meu Deus do céu! Meus filhos, o que elas estão fazendo com a planta? Gente. Milhares de filhotes, isso que eu estou fazendo. Então, gente. Estudem. Tá? Vejam os vídeos aí. Tem muito vídeo. O canal Cultivando Suculentas e Plantas. Olha só. Essa folha aqui, ela está, ó. Totalmente melada aqui, ó. Mas eu vou tentar. Tá? Não custa nada jogar ela ali e tentar. Vamos tentar, né? O berçalho demora mais. Mas... Sai muita gorda. E às vezes duas, três cabeças em uma folha, né? Então, eu estou dando aqui um espaço pra ela. Eu tenho várias cabecinhas lá. Essa aqui até saiu um pedacinho do caule. Não tem problema, não. Ó. Gira pra lá, gira pra cá e solta. Deixar um espaço, pessoal. Pra mim, depois, ter que plantar ela, né? Pra ela não ficar totalmente fincada dentro do substrato. Ó. Ó. Nossa, ela vai ficar com a parte da cabecinha. Pra lá, pra cá, tá? Pra lá, pra cá. Ó. Tem suculenta que não é pra lá e pra cá, não, tá, gente? Tem suculenta que é mais complicado. Só mais essa. Ó. Excelente. Preciso só dessa cabecinha aqui. Essa cabecinha aqui, ela vai ficar de pontinha pra cima, assim, tipo, um pouco acima. Tá? E agora, vem a canela. Eu gosto da canela. Pra esse tipo de decapitação, eu prefiro a canela. Eu já falei pra vocês sobre a pasta, mas, enfim, eu prefiro a canela. Em pó. E eu também vou cuidar dela toda aqui em volta, porque foi retirada muitas folhas, tá? E isso ajuda no enraizamento dela. Ó. Por cima, pelo lado, não tem problema nenhum. Ó. Prontinho. Minha cabecinha... Está tratada e vai ficar onde? Na sombra. Tá? Por enquanto, tanto... Eu tô fazendo uma mudança aqui, gente. Tanto caule quanto a cabecinha vai ficar na sombra, só pegando luz. Tá? Não pode jogar no sol, não. Tá? Depois de uma semana, você pode ir adaptando. Essa daqui é só depois que sair a raiz, tá? O caulezinho, depois de uma semana, você pode ir adaptando ele à meia sombra. Que é três horinhas de sol, que ele vai brotar. A rega do caule é como se tivesse uma suculenta ali. Você vai regar quando secar. Tá? Pode pegar chuva. Claro que pode. Tá? Então, ela vai ficar assim, gente. Lá na minha varanda, junto com as outras cabecinhas. Vamos tirar aqui. Vamos pra outra parte do vídeo. Vamos lá. Gente, esse vídeo vai ficar grande. Vocês vão me matar, gente. Me matar não, hein? Olha. Quero mostrar pra vocês. Eu vou fazer... Cadê meu palito, gente? Eu vou fazer... O meu berçário leva furos. Por quê? Porque quando dá raiz, eu tenho que regar. Tá? Então, a forma mais rápida de fazer furos nesses pratinhos é com o palito de ferrágico. Bem no canto, tá? Se mais rápido possível pra vocês aí. E não ir embora. E não esquecer do meu like, pessoal. Do meu joinha. Aqui que eu ganho agora. Todos esses verçários aí estão furados. Quanto mais puro, melhor. Não pode importar água. Tá bom, gente. Furado. Ah, Simone, mas... É só pra enraizar depois... Não, gente. Não precisa vocês tirar. Tira não. Vai até ser a cabecinha deles aqui. Não tem problema. Aqui não se coloca a drenagem. Tá parecendo a receita de bolo, né? Vamos lá, ó. Mesmo substrato... Mesmo substrato que eu coloquei... Na minha Black Prince detratada. É o que vai levar aqui. Gente, substrato elas amam. De paixão. Espalha. Pra dar mais espaço. É... Vamos lá. Eu não gosto... Eu tenho mais aqui, mas eu não gosto de encher até a boca. Porque na hora de regar, caber os brotinhos. Fica meio problemático pra regar. Então, eu gosto de deixar a beiradinha. Olha só. Furado. Agora, pessoal. Eu vou ter que dar um pause, porque eu acabei com a água. Ah, não, gente. Tem a água do fundo aqui, ó. Pode utilizar ela, que ela está com água oxigenada. Sem problema. Eu já ia levantar, levar mais tempo. Vocês iam me deixar aqui falando sozinha. E embora, né? Já... Ó. Ó. Eu vou... Dar banho, não. Vou botar no voicador. É só umedecer, tá? Só umedecer. Cuidado pra não cair a terrinha, pra não entupir o seu buricador. Ah, vocês viram que essa água é de água oxigenada. Solução maravilhosa. Eu vou umedecer o berçário. Porque esse substrato aqui, ele seca rápido, tá? Então, pra que elas fiquem bem acomodadas, a gente já umedece. Porque depois, só quando criar uma raiz aí, que você vai ver o broto. Tem broto com raiz, tem broto sem raiz, tem só raiz. Tá? Então, temos que averiguar isso. Pegar quando tiver raiz. Ou, dá uma aburrifada assim, não com água oxigenada, tá? É só a primeira, os meus berçários, é só a primeira que eu utilizo a água oxigenada. Pra estimular o enraizamento dela. Já umedeceu o suficiente. Não saiu por baixo do rio. Olha, gente, quanta folha, quanta folha eu tirei aqui. Olha a quantidade de muda que eu botei. E aí, você vai acomodando da sua forma, da melhor forma que você vai fazer aí no seu canto. Tem gente que bota de lado, é topstube. Eu botei de lado, pra render mais espaço. Né? E aí, vai, ó. E eu vou acomodar elas aqui, já volto. Bom, voltei, pessoal. Olha. Ficou umas de lado, ficou umas de frente. Mas eu gosto de separar as, 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 né? É... Diferentes, né? Essa aqui é um berçário, um berçário de Black Prince. Então, eu não quero ficar só misturando. Ela merece um berçário só pra ela. E aí, ó, meu filho, você esquece de lavar, porque a ansiedade não dá certo com a suculenta, que o nome já diz. Suculenta. Deixa eu limpar aqui pra gente fechar essa matéria. Fizemos muita bagunça aqui, né? Simone é terrível, gente. Olha. Senhor do céu. Ainda sobrou, ó. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Rápido, eu gosto de falar tudo que eu lembro, porque depois eu esqueço e gosto de ensinar direito aí pra vocês. Essa água oxigenada aqui, gente. Vou botar aqui meu berçário maravilhoso, lindo. Olha só. Essa água oxigenada aqui, você vê que ela veio num pote azul, né? Ou ela vem num pote azul, amarelo, branco, seja qual for. Mas ela nunca vem igual o álcool num pote transparente. Vocês já viram isso. Não. Porque a água oxigenada, ela gosta de ficar no escuro. Então, essa solução que eu fiz aqui, que sobrou, eu vou logo jogar em outra planta, tá? Ou vou burrifar lá no meu outro... No meu outro... No meu outro... Eu ia fazer o replante. Ih, eu não vou fazer. Fiquem até o final, pessoal. Não vai embora, não. Então, essa explicação é muito importante. Porque a pessoa faz uma solução, duas tampinhas... E aí, ó... Deixa lá... Ah, vou burrer... Perde o efeito, tá? Não adianta nada. Utilize tudo na hora, tá? Vai usar meio litro? Usa tudo. Vai usar um litro? Quatro tampinhas pra um litro. Porque ela gosta de escuro. Não adianta. Eu já tentei escurecer, botar dentro do armário. Mas perde a eficácia. Até porque ela é uma água oxigenada. Ela tem 3% de peróxido de hidrogênio. Então, ela é uma solução que é química e é pra ser utilizada na hora da mistura, tá? Não adianta você guardar essa mistura. Essa é uma dica aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Comente aí. Falem comigo, gente. Você está falando tão pouco comigo. Eu fico tão triste. Vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês e escolher aqui uma maravilhosa, uma maravilhosa planta pra gente poder tá plantando e mostrando pra vocês qual o tamanho que eu posso retirar do berçalho, né? Eu tenho duas aqui. Uma fantôme e uma supreme. E também tem uma topstove. Eu vou na topstove. Eu acho que vocês merecem uma topstove. Porque Teve um processo grande com uma topstove aí. Eu vou deixar o link dessa, dessa maravilhosa aqui. Olha só. Que tamanhão, né? De filhota. Então, vamos botar ela aqui, ó. Eu vou dar uma borrifada nela aqui. Já vai eu fazer sujeira de novo. Eu vou dar uma borrifada aqui, ó. Tá bom. Dá uma borrifada aqui nela. Você vê que ela tá bem raizada. Eu só quero molhar a raiz, tá, pessoal? Isso é excelente, gente. Isso é gente tem noção. Maravilha que inventário. Essa solução mágica. Essa folha, ela foi salva. A mãe dessa folha, ela foi salva muito incrivelmente. Assim que eu achei que eu ia perder. Ela estava assim. Quando você segurava, ela estava igual borracha. E eu falei isso. É coxonilha de raiz. E não deu outra. E agora ela ficou lindíssima. Ela tá reproduzindo. Vai me dar mais mil mudas. Vamos lá. Pra uma suculenta que brotou de folha, o tamanho ideal é o pote número 6, tá? Não façam de colocar num pote 11, uma planta dessa. Porque quanto maior o vaso pra uma mudinha de folha, de um berçário, tá? Geralmente é no tamanho de uma moeda de um real. Mas ela tá bem graúda. Ela vai se dar muito bem aqui, tá? Aqui tem mais de três cabeças. Então ela... Olha o tamanho dessa raiz, gente. Parece uma aranha. Então, não vale a pena, tá? Porque quanto mais você regar, mais tempo ela vai ficar úmida. Úmida e ela pode morrer. Já está com minha drenagem aqui. Isso aqui é fácil, né? Eu não vou nem me alombar muito, porque isso aqui vocês sabem fazer. É o mesmo substrato. Não tem como botar camada de drenagem num potinho 6, tá pessoal? Não tem necessidade. E nem encher muito. Porque quando você for regar, vai sair pra fora. Porque você vai precisar regar ela. Ela já tá com raiz. Ela já tá querendo crescer logo. Então, vamos lá. Substrato ótimo. Drenado. Drenado. Ó. Levo tudo pra cá. Ó que maravilha. Não tem problema. A mamãe tá aqui. A folha mãe. Tá? A colchou a ela. Ela tampa as raizinhas. E ela tá muito pesada. Olha só o problema aí. Eu quis fazer nessa. Ai, eu não queria que ela ficasse no canto. Mas ela vai ter que ficar no canto. Eu vou jogar mais sobre o estado. Tô. Pra segurar ela. Não vou sufocá-la. Cadê as folhinhas? Aí, eu vou segurar ela aqui, ó. Pronto. Não mexe muito. Deixa ela quietinha. A meia sombra, tá? Porque é onde ela estava. É a meia sombra. E quando ela fica livre. Liberta da mãe. Ou. É. Você vê que ela tá crescendo. E tá estiolando. Aqui, gente. Eu já não vou borrifar. Presta atenção nisso, gente. Depois fala. Ah, igual. A minha escrita aí. Que fica falando comigo toda hora. Ai, queimou isso. Queimou aquilo. Ó. Não vou molhar as folhinhas. Mas é só a raiz. Dá o banho de rega de água. Da solução de água oxigenada. Isso aqui eu vou ter que fazer nelas todas. Mas eu tô fazendo em uma aqui pra receber. Quanto menor o vaso, mais rápido elas vão liberar e crescer. E daqui você passa pro nove ou pro onze. Tá? Ficou linda? Olha. É isso. Tá, pessoal? Certinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tenham me abandonado. Então, vou deixar aqui. Então, o nosso resultado de hoje. Vamos lá. Nosso resultado de hoje foi... Esse berçário de Black Prince maravilhoso. Essa maravilhosa plantinha. Essa maravilhosa cabeça que vai dar muitas raízes, tá? De Black Prince. E... A fofura que vai dar muitos filhotes, gente. Ainda tá pingando, olha. Ainda tá pingando. É assim que é bom. Lindíssimo. Grava aí, gente. Pra depois você estar vendo aí a transformação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando pra vocês que a Black Prince, ela é híbrida das duas mexicanas, Siviana e Afins, tá? Eu não conheço, mas elas vieram de países rochosos, no México. E fizeram essa maravilha. O cientista fez. Tá? Deixa o seu like. Gratidão por ter ficado comigo. Quem ficou até o final, ó. Um beijo no coração. São os novos inscritos aí que estão chegando, tá? Dá uma olhada aí na playlist. Vou estar deixando pra vocês na descrição do vídeo como eu salvei essa mãe de milhões. Não é mãe de milhões, é a Topstube. Mas, ela estava quase morrendo com o coxonilho. Uma bebezinha, sim. E agora você viu como ela tá prolífera. Então, sabendo cuidar, estudando, passando o seu tempo. É um ótimo antidepressivo. Você não tem como ficar depressiva com suculenta. Porque ela o tempo todo, você vai ficar curiosa e vai lá olhar. Tá precisando de alguma coisa. Tinha um matinho. Tira isso. Vamos mudar de vaso. Então, a suculenta faz bem pra nossa vida. É um amor. Quem ama, sabe. Quem ama, cuida. Tá? Um beijo. Tchau, tchau. Fiquei com Deus. E desculpa aí o vídeo longo, mas é muito complexo. Não tem como ser menor. Tá? Eu gosto de fazer e mostrar pra vocês. Beijo no coração. Tenha uma boa noite. Um bom dia. Uma boa tarde. Compartilha esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.